Vou precisar de 500 gramas de mandioca ralada no ralo grosso, uma lata de leite condensado, 50 gramas de queijo ralado, uma colher de sopa bem cheia de margarina com sal, tá? 100 ml de leite de coco, uma xícara e meia de chá de leite, meia colher de sopa de fermento químico em pó, dois ovos inteiros, meia xícara de chá de açúcar e 50 gramas de coco ralado seco, ralado grosso. E esse coco não é adoçado, tá? E alguns desses ingredientes estão disponíveis no site teleamigos.com. Então vamos ao preparo. Então o primeiro passo, nós vamos começar retirando o excesso de água da mandioca. Aí aqui com uma peneira, você vem e pressiona a mandioca. Quem quiser pode fazer num pano de prato bem limpo, você coloca a mandioca e aí você aperta até sair o excesso do caldo, tá? Eu vou começar colocando aqui no liquidificador os ingredientes. Os ovos, a margarina, o leite condensado, queijo ralado, o açúcar e o leite. Eu não vou colocar nem o coco ralado e nem o fermento, tá? Esses dois ingredientes vão no final. A não ser que você não goste dos pedaços do coco, de sentir ele assim mais grosseiro ou não no bolo. Aí você pode bater junto. Mas pra ficar o coco mais rústico no bolo, eu vou deixar pra acrescentar por último, tá? E agora, nós vamos tampar e vamos bater essa mistura por três minutos. E eu esqueci de dizer que essa mandioca que eu tô usando, ela é crua, tá? Ela é ralada e crua. Aqui, junto com a mandioca, eu vou colocar o coco ralado. E a minha mistura. De uma vez. Vou misturar. Ele vai ficar um bolo úmido, tá? Por isso que a massa fica assim, bem líquida. É como se fosse o bolo de fubá, sabe? Ele fica aquele... Ele fica cremoso. Então, o bolo de fubá também, quando a gente faz, a massa fica assim, bem líquida. Mas depois ele dá um resultado bem legal. Ele fica cremosinho. Então, aqui eu vou colocar o fermento químico. Só pra misturar. Vou misturar até agregar ele. E aqui, eu tenho uma forma untada com margarina. E polvilhada com açúcar, tá? Mas quem quiser polvilhar com farinha de trigo, também pode. Eu vou despejar a massa. E eu vou levar o bolo em forno pré-aquecido, 180 graus. De 50 a 60 minutos, aproximadamente. Dependendo da potência de cada forno. Pode ser que varie, que fique por menos tempo, 40 minutos apenas. Mas vai variar com a potência de cada forno, tá? Então, passou o tempo que o bolo ficou no forno. Eu já retirei e deixei ele dando uma esfriada. Ele ficou no forno por uma hora. Assando, tá? Lembrando que o meu forno é elétrico. Então, pode variar o tempo que ele vai ficar assando. E eu deixei esfriando aqui por uns 30 minutos, até ele amornar pra gente poder cortar, porque senão ele vai despedaçar. E aí, ó, faz o teste do palitinho aqui no centro. O palito saiu seco. Então, tá bom. E agora eu vou cortar um pedaço pra vocês. Pra mostrar a consistência. E hoje eu vou provar a receita. Lembrando que o pessoal tá pedindo pra mim provar. Eu vou provar um pedaço. Ele ainda tá bem quente, tá? Bem quente não, ele tá morno. Então, ele ficou um pedacinho aqui na forma. Ele ficou com uma camadinha cremosa aqui embaixo, tá vendo? Aqui ele ficou a mandioca. E ficou o creminho embaixo. Essa aqui é a consistência dele, olha.